Um estudo publicado na segunda-feira, 19 de setembro, no Canadian Medical Association Journal, examinou pessoas que utilizaram um programa de abastecimento de opiáceos mais seguro na cidade de London, em Ontário, durante pouco mais de três anos, e descobriu que as visitas de emergência e as admissões hospitalares tinham diminuído um ano após os participantes terem entrado no programa. O estudo também não encontrou nenhum risco acrescido de infecções ou overdoses, além disso, foi verificado um declínio nos custos dos cuidados de saúde não relacionados com os cuidados primários ou medicamentos ambulatórios após um ano. Os programas de fornecimento de opiáceos mais seguros prescrevem opiáceos farmacêuticos como alternativa a um fornecimento não regulamentado de medicamentos. Os investigadores por detrás do estudo utilizaram dados do CIEM, que é uma organização sem fins lucrativos, sediada em Toronto, que capta, regista e torna anónimos os registros de saúde para cada visita médica ou hospitalar em Ontário. Trabalharam também com o London Intercommunity Health Centre, que lançou um programa de fornecimento de opiáceos mais seguro em 2016, utilizando informações sobre inscrições entre janeiro de 2016 e março de 2019, para avaliar o efeito do programa nos custos do sistema de saúde. O estudo revelou que mais de 29 mil pessoas morreram no Canadá devido ao uso de medicamentos não regulamentados entre janeiro de 2016 e dezembro de 2021.